Ó, as garras dele lá. Deixa eu ver dessa aí pra eu ver. Você viu ali na direita, né? Derrubei um. Thiago, tu acha que tem um em cima da gente. Tem um em cima da gente. Tem um aí, né? Achei o shield do outro. É, abriu. Derrubei dois. Derrubei dois na montanha. Então bora. Pega... É direita, é direita. Vai ficar na parede da direita, eu acho. Eu acho que é essa. Corre agora? Corre. O seu aliado falhou. Ele tá voltando pra base. O último tá em cima da delegacia, Thiago. Tá. Derrubei. Os de cima devia estar com a otra-in-vive então. Tá. Vai pros daí, vai pros daí. Positivo. Boa, Thiago. Boa, boa. Até que não sei.